Música 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 Tendido em dar uma situação Eu gosto da seguinte maneira Eles não bebem muito Eles se preocupam mais com A parte estética Entendeu? Levando em consideração Que você está falando daquele atleta de musculação Que é o cara mais grande Que é o cara maior, que cuida mais da sua estética Que é o cara grande Eles estão sempre entre eles Treinam juntos Estão sempre unidos Eles somar com o treinamento na hora certa Eu observei isso hoje ainda O pessoal sempre chega ao mesmo horário Tem tribos da tarde, tribos da noite E de amanhã Isso é bacana Eu já passei por algumas tribos E já trabalho na musculação há bastante tempo Porque o pessoal é meio bairrista O pessoal anda só entre eles ali E bem unida por sinal Os caras são muito amigos Eles tendem a consumir menos álcool Já pela alimentação Pela forma de treinamento Eles bebem menos do que o pessoal que simplesmente vai pra noite Lá no Rio de Janeiro O pessoal já vai pra musculação Com o intuito de pegar uma praia De fazer um treinamento legal Pra botar uma sunga Botar um biquíni Entendeu? Então lá eles são mais assíduos Lá eles são bem mais frequentes Aqui em Curitiba eles são meio que Como se pode dizer Depende do clima Se começa a esfriar o pessoal dá uma parada Eu tenho certeza que Se uma pessoa deixar de sair Na noite Duas vezes no mês Conseguem pagar tranquilamente Uma academia Entendeu? O anabolizante é um problema Que está intrínseco nas academias Porque As pessoas às vezes querem crescer de uma maneira muito rápida Querem ficar forte E acham que a maneira mais fácil É você usar o anabolismo Nunca tive uso de anabolizante Então O grande preconceito é esse Às vezes eu vejo pessoas que veem os ossos muito fortes E já dão certeza Que aquela pessoa Bombada Mas no meu caso Por exemplo Eu pratico musculação 10 anos